Então, se você faz parte dessa nação, se você tem filhos, se você tem família, se você tem um emprego, se você tem negócios, eu convido você, nessa hora, a fazer um jejum de três dias pela nossa nação. Independente de quem Deus vai colocar no poder, isso é Ele que decide. Independente de quem o povo vai colocar no poder, nós vamos genjuar. Porque os dias são maus e o Senhor está pedindo para que nós nos prostremos em oração, para que o Senhor tenha misericórdia do Seu povo. Você pode genjuar uma hora, duas horas, tanto que você aguentar. Depois, faça um devocional adorando o nome do Senhor, cantando, orando, entregando tudo nas mãos dEle. E diga, Senhor, faça o melhor para mim, faça o melhor para a Tua nação, faça o melhor para o Teu povo. Tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa petição. Quero convidar você a começar o jejum hoje, meia-noite. Nós vamos genjuar. Eu vou genjuar, tá bom? Sábado, domingo e segunda. E eu convido você, que é ouvinte da Palavra do Dia, e sabe que se eu estou fazendo isso é porque Deus falou comigo. Ele quer fortalecer e usar a mim e a você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar o seu like e ativar o sininho. Não se esqueça de se inscrever.